Amigos do Cast FC, alô torcida do Leão, parece que chegou a hora de voltar, né? Parece por quê? Porque tem alguns cenões que a gente vai colocar aqui, tá? A gente vai trazer o regulamento geral de competições da CBF, informações de bastidores que colhemos hoje, nesta segunda-feira, que essa mudança do jogo do esporte, inclusive, pode já sair, já ser publicada nesta terça. E temos também imagens da ilha, veja como está a casa do esporte, você vai ver, nesta segunda-feira foram feitas as imagens. Então tem muita coisa aqui para você acompanhar e desde já eu te peço, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder absolutamente nada do que a gente está produzindo. Deixa o like nesse vídeo, like, que é muito importante para que esse vídeo cresça aqui dentro da plataforma. Então, deixou teu like, se inscreveu, meu amigo, você já fez a metade do caminho. A outra metade é virar membro do Cast FC, aqui tem o botãozinho, tem link na descrição do vídeo. Está faltando o quê para tu virar membro? Tem pré-jogo, tem jogo, tu vai concorrer a brindes, como camisas assim, bonés do Cast, chaveiro, caneca, também camisas autografadas, uma camisa do esporte, a gente vai sortear entre os membros, enfim, fiquem à vontade para virarem membros aqui do nosso canal. Falou, beleza? Então vamos lá, o que interessa? Esporte e Ceará se enfrentam na próxima segunda-feira, até agora jogo marcado para a Arena de Pernambuco, mas hoje tivemos novidades a respeito disso, né? Com a vistoria do Corpo de Bombeiros, a liberação e o laudo que o esporte conseguiu, foi o primeiro passo para que aconteça uma vistoria de segurança, para que o esporte consiga o laudo de segurança da Polícia Militar de Pernambuco. E conseguindo esse laudo, a Ilha do Retiro estará liberada para receber esse jogo entre esporte e Ceará. A federação tem um papel também de vistoria, mas é mais um proforme porque o gramado da Ilha do Retiro é novo, né? A vistoria da FPF é apenas, digamos assim, em relação ao campo de jogo, né? Não tem tanta coisa assim a mais. Então como o gramado é novo, como está tudo organizado, não tinha porquê não liberar o gramado e liberar a Ilha do Retiro pela Federação Pernambucana de Futebol. Pois bem, deixa eu te mostrar as imagens desta segunda-feira, já no final da tarde, começo da noite. Ilha do Retiro, olha como está. A casa do esporte reformada, ó. Ainda tem coisa para terminar? Tem. Mas não é possível que em uma semana não fique pronto, né? O nosso parceiro Abraão Santos, que sempre nos manda vídeos, mostrou aí os refletores, ó, da parte de cima ali do setor de cadeiras, que, segundo ele observou, ainda está faltando ali uma finalização. Mas é uma coisa que já está muito bem encaminhada. Hoje a preocupação acho que é esse lado direito aí, né? Esse lado direito atrás da barra aí do lado da sede, porque está faltando a grama sintética. Olha, o gramado sendo irrigado ali, os bancos de reservas prontos, com os bancos já... No treinamento, o banco que estava era o banco antigo da ilha, né? Não foi alterado. E uma parte também que chama a atenção é essa parte aí, ó, que é tipo uma área de trabalho, né? O canteiro de obras da ilha, né? Ainda faltam algumas coisas serem retiradas, né? Ainda faltam algumas coisas aí serem organizadas, Lembrando que tudo isso vai precisar ficar limpo, senão a polícia não vai liberar o laudo, porque é um jogo, querendo ou não, clássico nordestino. É um jogo de certo risco, né? Infelizmente, por causa dessas famigeradas torcidas uniformizadas. E, por exemplo, aí não pode ter uma pedra, né? Porque esses malandros usam de arma, um pedaço de ferro, enfim, resto de obra, entulho, não pode ter aí, né? O trabalho é de limpeza aí nesse local, para que tudo fique pronto, fique organizado também, porque isso vai contar, tá, gente? Na vistoria da segurança. Ó, deixa eu falar para vocês. A Federação Pernambucana de Futebol se antecipou e pediu já a mudança do jogo, nesta segunda-feira, para que o prazo de cinco dias úteis seja cumprido. A mudança depende do laudo, mas a Federação já pediu e, por isso, já deve ter uma informação de mudança de tabela, a famosa IMT, já nesta terça-feira, em relação ao jogo do esporte, saindo da arena, indo para a Ilha do Retiro. Deixa eu mostrar para vocês o trecho do regulamento geral de competições da CBF, no artigo 14, que fala a respeito de tabelas de competição. E está aí, ó, no item... Deixa eu ver aqui... Na letra... No item 2, ó. Solicitação de alteração de horário de partida dentro do mesmo dia, ou seja, o jogo vai acontecer na segunda e o horário de alteração seria na segunda-feira. Não é o caso do esporte, mas só para explicar, tá? E de local de partida, aí sim, é o caso do esporte, estádio, desde que na mesma cidade ou com distância de até 50 quilômetros, arena para a ilha não tem 50 quilômetros, né? Tem bem menos que isso, então, está dentro do regulamento. do estado original, dentro do mesmo estado, o prazo para solicitação será de pelo menos 5 dias úteis de antecedência em relação à data da partida. Pois bem, em relação à data da partida, que será na segunda, por isso, a Federação Pernambucana de Futebol se antecipou, segundo a PUREI, e já deu entrada nesta mudança nesta segunda-feira, dia 30 de setembro. Então, sendo assim, o esporte teria o prazo necessário para esta mudança. Está tudo dentro dos conformes de acordo com o Regulamento Geral de Competições que eu acabei de mostrar artigo 14. Mas, ainda precisa do laudo de segurança que deve sair nesta terça-feira, inclusive, nesta terça, deveremos ter a publicação da IMT da informação de mudança de tabela a respeito da saída do jogo da Arena de Pernambuco para a Ilha do Retiro. Pois bem, muita gente na época reclamou, falou, porque é um absurdo, o jogo sair da sexta, por conta de segurança, de eleição e tal, mas aí terminou sendo uma boa, né? Além de recuperar, por exemplo, o Fabrício Domingues, que pode estar à disposição num jogo na segunda, ganhou mais dois dias aí. Também teve isso agora a favor do Leão, porque se o jogo ficasse na sexta, não seria possível essa partida acontecer na Ilha do Retiro. Vamos aguardar! Nesta terça, deveremos ter a confirmação desta mudança. Bet Nacional! É o endereço da tua profecia! A Bet dos brasileiros está de cara nova! Com a mesma credibilidade de sempre. Você que está aí, aqui na descrição do vídeo tem um link para você clicar, se cadastrar na plataforma da Bet, ter acesso à melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil. BetNacional.com é o endereço da tua profecia! Profetize na Bet! O jogo é para maiores de 18 anos, joga sempre com muita responsabilidade, Obrigado, meu povo! Até a próxima! E eu fui! E aí E aí E aí